Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Parece que a grande imprensa brasileira, chamada imprensa militante, está numa espécie de disputa. Estão concorrendo para ver quem dissemina mais informações inverídicas sobre a situação que envolve a questão das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como se o ex-presidente tivesse cometido um crime de lesa pátria e como se, de repente, todos os seus amigos mais próximos estivessem dispostos a acusá-lo, a confessar por ele crimes que não foram cometidos. Olha essa notícia que foi divulgada pela revista Veja e pelo jornal O Globo, de que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, teria prestado depoimento à Polícia Federal por mais de 10 horas e, nesse depoimento, teria responsabilizado diretamente o ex-presidente. Quer dizer, você coloca a imagem de um cidadão, de uma pessoa, de alguém ao réis do chão apenas para dizer para o atual suposto governo olha, nós estamos aqui, nós estamos contribuindo, nós estamos fazendo a nossa parte para liquidar com a imagem do ex-presidente. O fato é que não aconteceu no depoimento do Mauro Cid qualquer tipo de acusação ao ex-presidente, de acordo com o seu advogado, o senhor César Bittencourt. Primeiro de tudo, eles já haviam dito que o Mauro Cid iria fazer uma delação premiada para entregar o Bolsonaro, para entregar a Michele, para entregar o pessoal lá do ex-presidente. Aí, depois, eles disseram que, nesse depoimento à Polícia Federal, ele teria feito isso realmente, teria delatado o ex-presidente. Acontece que o César Bittencourt disse que não, que não aconteceu nada disso, que não houve nada disso, que não teve, ninguém entregou ninguém. No áudio, ele enviou um áudio para jornalista que estava fazendo a matéria, que havia escrito para a revista Veja, para outro que havia escrito para o jornal O Globo, e estavam num programa debatendo ao vivo e exatamente informando sobre isso. Nesse áudio que foi enviado, ele disse o seguinte, representante jurídico do coronel Cid, estão colocando palavras que não têm no depoimento do militar à Polícia Federal. Acusações ao Bolsonaro que não existem. Eles fizeram questão de grifar até, colocando, olha, foi escrito exatamente como falado, aquele SIC, na palavra não existe. Acusações ao Bolsonaro que não existem, para dizer que o advogado tinha utilizado errado a concordância verbal. Pelo amor de Deus, até isso. Falou-se das joias, a compra das joias, o Cid assumiu tudo, não colocou o Bolsonaro em nada, não tem acusação nenhuma de corrupção ou envolvimento suspeito do Bolsonaro. Prosseguiu o advogado. Mauro Cid passou quase 10 horas na sede da Polícia Federal em Brasília, na quinta-feira, dia 31 de agosto. A oitiva mais recente ocorreu no âmbito do inquérito que investiga o caso das joias recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro. E aí eu fico me perguntando o seguinte, o ex-presidente está sendo acusado pela questão das joias, que são bens de natureza personalíssima e para as quais existe um vazio jurídico no Brasil. Não tem nada que puna ou que trate na lei sobre essa questão de joias, de receber presente ou não receber presente a figura presidencial. No entanto, o atual suposto presidente foi condenado em três instâncias, com admissão pelo Supremo Tribunal Federal, pelos desvios de R$ 200 bilhões em recursos do erário brasileiro. Condenado, passou 580 dias na cadeia, condenado a 25 anos, depois foi colocado em liberdade e agora está aí na presidência. E os R$ 200 bilhões, ninguém fala. Cadê esse dinheiro? O que foi reavido pela Operação Lava Jato foi menos de 10% desse valor. Reavido através de acordos de delação premiada, de elementos que devolveram dinheiro para a União Brasileira. Mas o grande valor, o grande montante nunca foi devolvido. E não se vê a autoridade pública, não se vê o Congresso Nacional debatendo ou buscando reaver esse dinheiro ou a responsabilização pelos elementos que roubaram esse dinheiro. Quer dizer, o que se vê é uma cruzada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não que você, ah, não, vamos defender aqui. De jeito nenhum. É uma questão de justiça. O que está se perseguindo aqui é a justiça no trato da coisa pública. Se você vai responsabilizar a um, tem que responsabilizar a outro. Não importa o valor. E no caso aqui a coisa está bem invertida. Você vê que estão falando de joias enquanto nós estamos falando de bilhões de reais. Então, logicamente que está havendo aí dois pesos e duas medidas em todos os sentidos. Tanto em setores institucionais quanto na própria imprensa em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, aqui também fala sobre a questão de uma entrevista que o advogado César Bittencourt teria dado à revista Veja em meados do mês de agosto. dizendo que Cid confessaria a venda das joias recebidas por Bolsonaro e que agiu apenas após ordens do ex-presidente a quem chamou de mandante. Depois de confirmar a versão a outro jornalista não tem gravação disso, tá, pessoal? Não existe gravação do Bittencourt dizendo isso. O que tem, assim, o jornalista escreveu como versão atribuída ao advogado. Ah, tá aqui o advogado estabeleceu porque ele é um especialista em delações que o Mauro Cid vai dizer isso. E ele próprio falou isso aqui pra mim e tal e eu fiz aqui essa matéria. Quer dizer, é vergonhoso para um jornalista chegar, inclusive, a dizer isso, né? A admitir que colegas agem dessa maneira colocando na boca dos outros palavras que eles próprios, ou seja, os outros, garantem não ter dito. Que lamentável, viu, gente? Depois de confirmar a versão a outros jornalistas, Bittencourt recuou e disse que se referia apenas a um relógio Rolex. Ora, ele teria dito a um jornalista, dito a outro, confirmado a outro, depois, não, eu não disse pra nenhum deles. Mas não aparece a gravação. Como ele mandou um áudio, num desses casos aí que eu vou colocar agora pra gente ouvir o áudio do César Bittencourt tratando sobre essa questão aí. Vamos ouvir. Olá, Camila. Tudo bem? Desculpa, eu estou estarecido com o que vocês estão conversando nesse programa. Estão colocando palavras que não tem no sítio. Acusações ao Bolsonaro que não existem. E mais, esse problema se falou das joias, da recompra das joias. O sítio assumiu tudo. não colocou o Bolsonaro em nada. Não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento, ou suspeito de Bolsonaro. A defesa não está jogando o Cid contra o Bolsonaro. O Cid faz a sua defesa. E esses aspectos, as suspeitas que poderiam ter envolvimento com o Bolsonaro, ter corrupção, ter desvio, inclusive militares, generais, o que é isso? Olha, eu estou te mandando um áudio. Isso é real, e você pode botar no ar se quiser. Não tem nada disso, não tem nenhuma acusação em relação à honestidade do Bolsonaro, de corrupção. E o dinheiro que ele pegava em dinheiro e pagava as contas do Bolsonaro, do presidente, do ex-presidente, ele disse claramente, perguntei para ele. Era da aposentadoria dele e daquilo que ele recebia como presidente. Esse era o dinheiro. Esse era o dinheiro que o Cid movimentava em nome do Bolsonaro para pagar as contas deles, pessoal, particular, qualquer coisa e todo. Nunca se falou nada além disso. E olha, eu não tenho nenhuma simpatia pelo presidente. Não é nada, mas é injusto. É injusto. Injusto comigo, injusto com a defesa, injusto com o Cid e com o próprio ex-presidente. Então, isso não é verdade. E a defesa do Cid está sendo bem feita. Obrigado, sou eu e minha turma. E não estamos julgando a culpa nele. A culpa nele é apenas o que existir. Nós não conhecemos nada disso que estão falando. O que eu sei até agora que foi falado, isso aí não tem nada de corrupção do Bolsonaro. E o Cid não disse nada além disso. E muito menos envolver generais militares. O que é isso? Estou tirando de onde essas insinuações. Isso não existe. Nunca existiu. Tá? Por favor. Então, verifica isso aí. E o Valo está indo longe demais. Está criando fantasia. O que é que há? Vamos nos respeitar, né? Tu tem esse canal aberto comigo. Estou te mandando esse áudio porque confio em ti. Tá? Obrigado. Desculpa a minha indignação, mas isso aí está indo longe demais. Estou inventando coisas e pondo na minha boca e na boca do Cid que não existiu e que não existe nos fatos que eu sei até agora. Esse dinheiro que ele pegava e pagava, eu perguntei expressamente para ele, que nem está no depoimento público, que ele pegava, era o dinheiro do presidente, trouxe o honorário dele como presidente, vencimento, e da aposentadoria, que dá em torno de 70 mil reais. Esse era o dinheiro que o Cid pagava as contas dele, em dinheiro, porque ele não gostava. Agora, a verdade seja dita. Interpretar, achar que a defesa está indo além, que vai fazer isso, que não vai fazer nada, não. Vamos de acordo com a caráxia que vier. O que eu sei até agora é isso que eu repassei para você. E é isso que está escrito nos depoimentos. E a Polícia Federal também não está fazendo força para incriminar o Bolsonaro, o que pareceu até agora. O outro assunto que eu queria tratar muito rapidamente nesse vídeo é a fala do ex-presidente Michel Temer. Depois eu vou detalhar essa fala do Michel Temer quando ele rebate o Lula sobre a questão do impeachment da Dilma. O PT agora está numa cruzada para dizer que a Justiça Federal inocentou a Dilma, mas outra grande mentira do partido do suposto presidente da República. Não houve inocentação. O Supremo Tribunal Federal, aliás, o Tribunal Regional Federal apenas disse que não era foro apropriado porque o caso já tinha sido julgado pela Câmara Federal que era o foro competente para se julgar o crime de responsabilidade das pedaladas fiscais. E já tinha sido aplicado a pena, inclusive, sobre a supervisão do STF e do Supremo Tribunal Federal porque quem presidiu a sessão que caçou a Dilma foi o senhor Lewandowski. Até deu uma aliviada para ela porque permitiu que ela fosse candidata, permitiu que ela mantivesse os seus direitos políticos. Ela foi candidata lá em Minas Gerais. Ficou em quarto lugar. Tinha sido presidente. Ficou em quarto. Ninguém quer. Não é? Bom, e aí o Michel Temer deu uma entrevista e disse o seguinte. A revista Veja, nas páginas amarelas da revista Veja. Golpe só se foi de sorte do povo brasileiro. Quer dizer, o impeachment da Dilma não foi golpe. Só se foi golpe de sorte do povo brasileiro ter afastado uma pessoa sem qualquer tipo de competência sem qualquer capacidade. A própria fala dela sempre indicou isso. Uma parasita para o cargo de presidente da República. Depois a gente pode detalhar mais e certamente iremos um vídeo sobre esse tema aqui no canal. Por enquanto é só. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Tenhamos todos uma boa semana de trabalho. E lembre-se de deixar o seu gostei e de compartilhar esse vídeo com amigos, familiares e admiradores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.